Olá pessoal, bom dia! Hoje é segunda-feira, amanheceu nublado, graças nadeiras, mas deu para sair para gravar mais um vídeo super bacana como esse que eu estou fazendo agora. E aí, eu quero falar para vocês sobre segurança no trânsito e como pilotar a moto com muita segurança no trânsito. Em primeiro lugar, pessoal, você tem que ter muita educação, muita paciência, muita percepção para você que quer ser um bom motociclista e ter amor à vida. Então, pessoal, você tem que andar assim, pegou o corredor, beleza? Corredor como esse, tem que andar devagar, até no máximo 35 km por hora. Tá estreito aqui, ó, faço com educação, entendeu, pessoal? Sem estresse com ninguém, nunca reclame no trânsito, não. Viu, pessoal? Com muita atenção e percepção, sempre fique de olho dos carros, porque tem motorista que não percebe que vem uma moto atrás e muda de faixa sem dar a seta. Bem, os carros que estão andando, é melhor você manter a trás do carro, mas sempre ao lado do corredor, porque se o carro é meio que está freado, você pode desviar. Sempre tem que ficar olhando no retrovisor para ver se vem uma moto atrás, para passar no corredor. Aqui tem radar 60 km por hora. Bem, o carro está andando sem pressa, pessoal, anda na boa, atrás dos carros, tá vendo? Tem muitos motociclistas e motoqueiros que correm em altas velocidades no corredor, tem aqueles que trabalham para fazer entrega e correm a mil por hora no corredor. Minha gente, você que é motociclista, eu peço a você, tome muito cuidado, é mil vezes melhor você andar devagar, com muita atenção, para chegar atrasado no trabalho, do que chegar, do que correr a mil por hora e chegar mais rápido no hospital, entendeu, pessoal? Então, para você que quer pilotar com muita atenção aqui no Recife, ter paciência em primeiro lugar. Os carros estão andando, andar sempre atrás dos carros. Aqui eu vou mudar de faixa não, olhei no retrovisor, vi uma moto, parei aqui, eu tenho que pegar outra faixa, eu tenho que olhar para trás. Nunca olhe no retrovisor não, porque o retrovisor não pega todo o ângulo, o ângulo do retrovisor. Já vendo, os carros estão passando, não dá para mudar de faixa não, é melhor ficar atrás do carro, até passar. Pronto, pessoal, é assim a segurança. Tem muito motoqueiro que muda de faixa rapidamente, quando o carro na frente parou, ele vai e joga para outra faixa, aí vem um carro, derruba o carro. Aí, como eu fiz, parei atrás do carro, esperei, não deu para mudar de faixa, porque vinha muitos carros atrás. Entendeu, pessoal? Se você está atrás do carro, o carro para, nunca tente mudar de faixa, mesmo olhando rapidinho no retrovisor. Pare atrás do carro, olhe para trás, verifique a certeza e siga, pega outra faixa e siga. Aqui tem lombada eletrônica a 60 km por hora, manter sempre a 60 km por hora. Tem muitos motoristas aí de carro que não dão certo, não respeitam os outros, pessoal. Então, você tem que andar com muita atenção e percepção. Você mesmo vai perceber um carro mudando de faixa lentamente, aí você espera, deixa ele passar. Se o carro dá uma fechada na sua frente, se você evitou a batida, conseguiu evitar, passe direto e não reclame com ele. Porque não aconteceu nada, graças a Deus, não reclame com ele e vá, siga em frente. E também eu quero pedir a todos vocês aí, motorista e motociclista de moto, use a seta para a maior segurança no trânsito do pessoal. A seta fica aqui, e no carro é uma alavanca. É só você ligar a seta antes de mudar de faixa pessoal, é muito importante. Outra coisa também, se você vai virar numa rua à direita, mantenha-se sempre na rua à direita. Na rua à direita. Se você vai mudar para a esquerda, mantenha-se sempre na rua à esquerda. Nunca vá na rua, nunca vá do lado da direita e depois muda diretamente para a esquerda e entra na esquerda. Está errado, não pode. Então é assim, o trânsito do melhor começa com você, pessoal. É você que faz o trânsito do melhor em todo o Brasil. Então vou aí, um forte abraço para todos vocês aí. Abração, bye bye.